Atenção que eu vou chamar a Maria Carolina Paz. Alô, Cacá. Alô, Cacá, você se posicionando aí, por favor, 7h35, ao lado de quem você está, Cacá? Saulo Donizete, ele é cunhado da Célia, irmão do Newton, marido da Célia, estava na casa com a família no dia de hoje, quando vocês receberam a ligação da Célia. Ela pediu o telefone para a Guarda Civil Metropolitana, que emprestou um celular e eles ligaram para o Newton. E aí ela conseguiu conversar com os familiares. Como é que foi essa ligação hoje cedo, 5h da manhã? Saulo, bom dia. Bom dia, na verdade foi um susto, mas acompanhado de uma alegria muito grande, porque a gente acreditava que realmente a gente ia conseguir encontrar eles e bem. Então nós estávamos realmente esperando essa notícia, era a notícia mais aguardada, era a nossa maior esperança. Então quando chegou essa notícia, a gente levantou, meio que correndo, já tirando o carro para poder vir, pegando informação, onde é a delegacia. Bom retiro, a gente não conhecia, estava a 39 quilômetros de distância, então foi um motivo de muita alegria para a gente. Então ela disse na ligação? Então ela falou com o Newton, então estava muito, muito confuso, todo mundo muito nervoso, muito ansioso, então não dava para entender muita coisa na conversa com ela. Mas aí passou para o guarda para ele poder passar o endereço, porque também ela estava bem desorientada e o Newton também ficou bem, assim, eufórico, né? Então passou para o guarda para conseguir pegar o endereço, para a gente conseguir vir o mais rápido possível. Obrigado, Saulo. Tem uma criança? Então eu acho que vocês, nesses últimos dois dias, vocês não comeram, não dormiram e a pergunta direta. Saulo, você acha que ela pode estar envolvida com traficantes? Você acredita que realmente foi um sequestro, como ela falou? Não, jamais nenhuma possibilidade de envolvimento com tráfico, nem nada relacionado a isso. A gente acredita que realmente foi um sequestro, da maneira que ela informou, né? Uma coisa bem repentina. E como você mesmo disse, a gente estava muito preocupado também com o Heitor, né? Por ele ter apenas cinco meses só de vida. Inclusive, uma coisa que o Newton ressaltou bastante foi que nas buscas que foram efetuadas pela guarda e por outras forças policiais que auxiliaram ontem, na mata, lá próximo à casa deles. O que deu mais esperança foi realmente os cães farejadores não terem encontrado nenhum indício deles na mata, né? Porque aí o que levou a gente a acreditar que realmente eles estariam em algum cárcere privado aí, em um local assim, um local de mais segurança, né? Um abrigo, vamos dizer assim, né? Então, foi o que deu mais esperança pra gente que a gente teria condições de encontrar eles bem. Porque se os cães farejadores encontrassem algum vestígio deles na mata, aí a gente teria ali más impressões, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou, deu tudo certo, tudo correu bem aí. A guarda municipal conseguiu encontrar com ela aí durante a madrugada. Então, é motivo pra gente de muita alegria. E o Newton, você falou com ele agora, ele tá dentro da delegacia, quero agradecer você, Saulo, porque é um alívio pra família, graças a Deus. Agora, da verdade, ele não vai escapar, porque se a tua cunhada mentir pra polícia, Saulo, a polícia tem um esquema de inteligência que vai descobrir. Eles vão fazer um rastreamento e vão descobrir. E até se for um sequestro, vão descobrir até quem foram os sequestradores. Pode ter certeza, e nós vamos cobrar isso da polícia. Nem precisaremos, porque a polícia tá envolvida. Mas aí, teu cunhado falou o quê? Ele acredita no quê, Saulo? Você falou, o meu irmão? Me perdoe, me perdoe aqui, exatamente. O teu irmão, o Newton, ele acredita no quê? É, o meu irmão, ele acredita fielmente que foi um sequestro. Mas, então, a gente vai agora aguardar, né, as investigações da polícia aí, pra poder descobrir realmente aí quem são os culpados e conseguir penalizar eles aí diante da lei, né, por essa ação. Saulo, inclusive, vocês conseguiram vídeos de câmeras de segurança na região que mostram o trajeto que o carro da Célia fez? Sim, exatamente. Um sobrinho da Célia, ele conseguiu, junto a algumas pessoas que ele encontrou durante o percurso que ele suspeitava que tinha sido acontecido, ele conseguiu algumas imagens de câmera, passou pro Newton, nós levamos lá pro investigador da delegacia lá de Itapevi, e aí eles estavam dando andamento justamente isso, e baseado nessas imagens que ele conseguiu, nós fizemos todo o trajeto que as câmeras indicavam que eles teriam feito, e fomos endereçando todas as casas e empresas que tinham câmeras, fizemos o levantamento de todos esses endereços, e também passamos pros investigadores da delegacia Itapevi pra que eles pudessem ter mais ferramentas pra trabalhar no caso. Essas imagens mostraram algo estranho? Outro carro seguindo? Ou na hora que ela foi sequestrada, o carro fechando ela? É, então, nenhuma das imagens que esse sobrinho da Célia conseguiu, mostra claramente aí um carro, né, aparentemente conduzindo ela, né, conduzindo a dublô, já fazendo acompanhamento ali, então, a polícia acredita que naquele momento ela já tinha sido abordada, e o carro já tava fazendo acompanhamento pra levar o carro pro local de desova que eles deixaram lá em cima, no 40. Cacá, pede por favor. Olha aí, geral, detalhe exclusivo sendo revelado pra nossa equipe.